E aí, viciada? E aí, viciada em League of Legends? Destruiu meu time todo, mano. E ainda tá perdendo, mano. Pela primeira vez eu não começo o vlog no estacionamento pegando meu carro, porque é o que eu tenho que fazer hoje. E eu não deveria estar aqui me atrasando, porque a Mariana tá uma viciada em LOL, mano. Ela viciou em LOL, velho. Em quarto lugar. Nossa, e quantos lugares são? Oito? Ah. Eu comecei a jogar ontem. Mano, a Mariana tá simplesmente viciada em LOL. Tá viciada em LOL, mano. Ela tá viciada em LOL. Pra vocês terem noção, ela tá dando mais atenção pro LOL. Vou logo explanar. Tá dando mais atenção pro LOL do que pode. Mentira, 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 mentira. Tá dando... Ah, vai lá ver o Ice agora? Ué, já são 5 horas da tarde. Você lembrou do Ice só agora, Mariana? Ah, que legal, né? Gostei. Agora que a Mariana decidiu cuidar do Ice, e eu, pela primeira vez, comecei o vlog aqui no apartado... Não comemorem, tá? Porque isso não vai acontecer muito. Eu sei que vocês... Toda vez que eu começo o vlog no estacionamento, vocês ficam me enchendo o saco. Nossa, de novo no estacionamento? Nossa, até o estacionamento? Deveria fazer um cenário no estacionamento. Menê, por que você não coloca seu... Mano, esse foi o comentário mais genial que eu já recebi em toda a minha vida. Menê, por que você não coloca seu carro na varanda e corta a graça da varanda? Assim que você quiser sair, é só você pular. Que aí você não vai pro estacionamento. Cara, foi o comentário mais genial que eu já vi em toda a minha vida. E você, mano? O que você tá fazendo? Bagunça. Tá só vagabundiando, ó. Só vagabundiando. E hoje, falando em vagabundiar, não. Não é o que eu vou fazer, tá? Hoje a gente tem que assistir um jogo de futebol, que daqui a pouco já tá passando e eu tô mega atrasado. Eu perdi totalmente meu horário. Era pra eu ter acordado mais cedo e hoje eu acordei 3 horas da tarde. Eu não sei por quê. Porque simplesmente meu celular não despertou e eu perdi meu horário. E ficou eu e a Mariana dormindo até 3 horas da tarde. Então eu perdi praticamente quase o meu dia todo. E tô no final do dia. Mas eu tenho que aproveitar um pouquinho o meu dia, porque hoje eu já tinha planejado uma coisa muito da hora. Eu planejei uma coisa que é o seguinte. Eu vou na Pets, que é onde a gente comprou o Ice, onde a gente conseguiu o Ice. E vou ver se eu acho lá um brinquedinho novo pro Ice, pra ele poder se exercitar. Porque o Ice não se exercita muito, tá ligado? Ele dorme bastante, ele come bastante, mas ele não se exercita muito. Então eu vou comprar um brinquedinho que é pra ele se exercitar. Eu vou ver se vai dar certo, né? Eu acho que pode dar certo. Enquanto isso, o que que o Ice tá fazendo? Deitado. Deixando meu saco. Deitado, olha lá. Deixando meu saco. E aí, mano? Olha, olha. Mano, ele é muito preguiçoso. Você tá ficando gordinho já, hein, Ice? Olha, olha. Que zé preguiça, mano. Você é muito preguicinha, velho. Olha, rastejando por trás de você, Mariana. O Ice é muito preguiçoso, mano. Mas a gente vai acabar com essa preguiça dele. Mas a gente vai tentar acabar com essa preguiça dele, comprando um brinquedinho novo pra ele, que ele vai ter que se movimentar pra brincar. Então, Mariana, eu acho que eu já vou indo já, tá? Vou só colocar o tênis aqui. O Ice vai já? Acho que não. Quer que leve? Não. É, então. Porque eu não queria levar ele pra andar de carro, porque ele não gosta muito. Pode deixar. É, então. Acho melhor deixar, né? Ai, que devolvinho. Tá, e assim, agora vamos lá. Vamos na Pets, vamos ver o que a gente acha lá. Se eu acho o brinquedinho mesmo pro Ice, que eu já tava pensando em comprar. E também, e também, se eu acho mais alguma coisa mais legal, que aí eu já pego e trago também pra ver qual vai ser a reação do Ice. E eu tenho que voltar logo, porque daqui a pouco vai começar o jogo de futebol, e eu tô mega atrasado. E eu queria muito assistir esse jogo, porque eu tava marcando com a Mariana de assistir faz uma semana, e agora que tá passando o jogo, eu tô saindo de casa. Legal, sou ótimo. Então até já, já. Pera aí. Voltamos. Ué, tudo apagado. Meu Deus do céu. Deixa eu sentir as luzes. Meu Deus. Meu Deus. Tô esquecendo de fazer o que eu acabei de ver. Amarela, corna, três, dois. Assim, eu não gravei lá na Pets, porque eu sou um burro. É, eu sou bem burrinho, tá? Eu simplesmente esqueci de levar o cartão da câmera. E a câmera não grava sem cartão. Eu acho que eu pensei, ah, ela pode gravar e amargenar na minha cabeça, aí fica tudo guardado dentro do meu coco. Mas não é possível, né, cara? Não... O que que é isso? Chegou o Super Ice? E Ice? Mano, hoje eu trouxe brinquedos pra você. Ué, o que que ele tá fazendo? Ele quer brincar? Ah, então chegamos no momento certo. Mariana, ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Vai vacilão, vai vacilão, vai vacilão. Nossa, se batendo sozinho. O que tem aqui? Então, olha aí o que tem aí. Eu comprei até uma... É. Ai, meu Deus. O que que você achou? Ai, vamos colocar. Esse tá frio. É, então. Eu pensei que tava frio da folha. Ah, eu acho que eu vou comprar um pijaminha. Eu ia até gravar e mostrar pra vocês os pijaminhas que tinham pra ver se vocês achavam isso mais legal. Mas os pequenininhos tinham poucos. E como eu não levei a câmera, eu não pude gravar. Mas eu aproveitei e trouxe esse pijaminha pra ele, porque eu sei que tá frio. Então é muito bom o Ais estar com uma roupinha. Agora é o desafio. Pôr nele. Vestido! Olha só, tá com a roupinha. Ai, 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 ai. Só que eu acho que ele tá tirando a potinha. Olha lá, já saiu. É, então. Ele tá tirando a potinha. Olha lá. Primeiro que ele vai andar todo torto agora, né, Mariana? Ele tá bravo. Ele tá... Ele vai tirar a roupinha. Já tirou, já. Olha aí, você tá tirando, mano? Deixa eu tirar. Meu Deus do céu. Vamos colocar só por cima. Toma. É, coloca por cima. Ele vai comer. Isso sim, olha lá. Já tá mordendo. Já tá mordendo já a roupinha. Eu acho que, tipo, essas patinhas aqui são muito grandes pra ele, galera. Então, tipo, aqui ficou sobrando. A gente precisa de algo menor ainda que isso aqui. É porque esse é pra cachorro. Mas agora eu vou ver os brinquedinhos. Quer ver os brinquedinhos? Sim. Os brinquedinhos eu acho que ele vai gostar muito, velho. Muito, muito. Nossa, ele vai amar isso. Meu Deus do céu. Eu comprei um túnel. É de gato, sabe? Mas como não tem brinquedo pra furão... Ele vai amar. Vamos abrir. Eu também acho que ele vai amar. Ele adora entrar dentro das coisas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caramba, se eu soubesse que já saía assim. Vai lá, Ice. Olha, Ice, seu brinquedo novo. Olha, ele já está atrás. Entra aí, cara. Ele já está curando. Meu Deus do céu. Ah, gostou. A gente poderia colocar isso, sabe aonde? Na entrada da casinha dele. Pra ele entrar pelo túnel e o pai ir pra casa. Nossa, ele vai gostar. Ele vai amar isso. Olha lá. Já está maluco ele dentro já pulando. Olha, 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 olha. Olha, olha. É malucão, malucão. Olha, olha esse malucão. Entrou. Ainda bem que ele gostou do túnel. Ele está aprendendo a rodar o túnel já. Olha, ele está rodando o túnel pro lado. Ai. Olha isso, olha isso, olha isso. Meu Deus do céu. E aí, gostou do túnel? Gostou muito. Caramba, ele está muito animado. Ele vai pulando lá dentro do túnel. E aí, o que você acha? Gostou muito, né? Só vai dar pra ouvir de noite ele pulando nisso. Só. Certeza. Ô, mas você acha melhor a gente colocar isso pra apoiar na casinha dele? Ou você acha que não vai dar certo? Acho que é melhor assim. Acho que é melhor do jeito que tá, né? Porque assim, ele com o peso dele roda. Então, parece que alguém está mexendo. Mas ele está brincando sozinho. Falando em roda, eu comprei outra coisa. Só que é pra ele. Não pra ele entrar dentro. Mas pra ele ficar brincando de girar de um lado pro outro. Eu não sei se ele vai gostar. Porque eu vi que alguns furões. Eu vi. Tem o vírus, ele é amigo meu. Ele tem um furão. E eu vi que ele... Eu acho que ele comprou um desse pro furão dele. E o furão dele parece que gosta. Eu não sei se o furão entra dentro. Porque eu não vi. Tipo, eu não vi se o furão dele entrar dentro disso. Só que eu acho que é uma bolinha muito pequena pra ele entrar dentro, né, cara? Então, eu acho que ele deve ficar girando a bolinha pelo um lado pro outro. Pela casa, tá ligado? Que é uma bolinha de hamster. Ele gostou muito disso. Ele gostou muito do túnel, né? Então, aí eu comprei essa bolinha de hamster aqui, ó. Eu sei que ele não vai entrar dentro. Com certeza não. Com certeza ele não vai entrar dentro disso porque é muito pequeno. Só que eu acho que ele vai ficar girando esse negócio. É. Meu Deus. Olha lá. Tá vendo? É muito pequeno pra ele. Não, é muito pequenininho pra ele, mas eu acho que ele ficaria girando isso aí muito de boa. Você tá brincando que ele tá tentando entrar dentro, né? Vai, cara. Vai, cabeçudo. Não é pra entrar dentro não, é pra girar. Olha, olha, olha. Entra aí. Mentira que ele vai querer entrar dentro e sair pro outro lado. Vem. Meu Deus do céu, Ice. Não cabe você aí dentro não, vacilão. Ele tá tentando entrar. A gente poderia colocar algumas coisas aí dentro, tipo ração. Entra aí, palhaço. Ele não cabe aí dentro, não. Nem nesse mundo, nem no próximo. É isso que eu tava querendo que ele fizesse. Ficasse girando a bolinha de lado pro outro. Tem que colocar um barulhinho aqui dentro que ele vai ficar andando na casa toda. Deixa eu colocar aqui dentro. Entra. Ah, agora ferrou. Agora é festa. Olha lá. A bolinha tá aqui. Já tá girando lá dentro com a bolinha, já. Ele tá tentando morder. Vai, 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 vai. É. Olha, olha, deitando. Ah, mano, não é possível isso não, véi. Aê, olha só. Funcionou do jeito que eu pensei que funcionaria. Porque assim, eu falei, mano, eu não tenho uma bolinha desse tamanho pro Ice. Se vocês acharem, por favor, deixem nos comentários o nome da bolinha pro Ice. Se tem uma bolinha dessa aqui que ele entre dentro. Só que eu acho que se tiver, teria de ser algo gigante, né? Porque, tipo, mano, ele é... O Ice é grande, galera. Ele não é pequeno não, mano. Ele é bem grandão. Um furão é algo bem grande. Então, tipo, uma bolinha de hamster teria de ser uma bolinha de, sei lá, porquinho da Índia gigante. Porque o Ice, ele é grande. E o corpo dele é enorme. Olha isso. É, mas eu acho que essa aqui deu bom pra ele. A gente só precisa de colocar alguma coisa dentro. A gente poderia colocar dentro, sabe o quê, pra ele brincar? ração. Aí ele entra e come. O que você acha da ideia? Ele come não, ele vai ficar atrás. É, então. Até derrubar a ração pra ele comer. Mano, ele gostou muito disso. Ele gostou, ele gostou muito desse negócio aqui, véi. Ainda bem que eu fiz a compra de brinquedinhos pro Ice certinhas, velho. Meu Deus do céu, ele amou essas tocas. Eu acho que eu vou comprar mais essas aqui. Aí a gente pode fazer um circuito aqui fora. O que você acha? Verdade, ele vai gostar. A gente poderia, tipo, fazer algo que gira. Tudo aqui fora. E levar os brinquedos dele, tipo, um túnel. Leva até esse aqui. Aí desse aqui, sai e vai pra casinha, tá ligado? E assim a gente pode fazer uns negocinhos pra ele. Um túnel, sei lá, vai pra dentro de casa. O que você acha? O quê? Tá brincando com a bolinha? Ah, meu Deus. Olha lá, olha lá, olha. Todo animado com o brinquedo novo. Ainda bem que ele gostou do brinquedo novo. Agora a gente já precisa de colocar alguma coisa que faça barulho aí dentro. E também, Mariana, acho que a gente tem um problema. Você pode falar pro pessoal o que o Ice tá fazendo? O quê? Com os tapetinhos que a gente usa pra deixar lá fora. Comendo? Ele tá... O Ice tá dando um jeito, galera, de pegar isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são os tapetinhos que a gente coloca lá fora pra limpar, sabe? Tipo, pra ele ficar fazendo as coisinhas dele em cima. E ele tá dando um jeito de subir na onde a gente deixa isso. Roubar isso aqui e brincar com isso. Né? Fala pra ele. O que você tá fazendo? Fala que você é ladrão. Fala que você é ladrão. É, você é ladrão mesmo. Ele tá, mano, ele tá dando um jeito de subir nesses bagulhos e roubar. Ele tá roubando. Não tô brincando. Ele tá subindo. Os negócios ficam em cima da gaiola dele. Ele tá subindo em cima da gaiola, tá arrastando pra baixo e tá brincando com essas porcaria. Tomara que com esse túnel agora ele pare de brincar com essas porcaria e comece a brincar só com o túnel. Porque com o túnel ele vai poder sair girando pelo canto que ele quiser, né, velho? Tipo, a roupinha que a gente comprou não deu muito certo no Ice. Infelizmente, a gente vai tentar comprar outra roupinha pra ele. Eu vou pesquisar na internet roupinhas pra furão ou eu vou pedir pra que alguém costure essa roupa e deixe ela menor. Bem menor. Bem menor, né? O dele. Olha aí atrás, hein, do seu fai. Ele tá resmungando. Mostra a sapatinha pro pessoal. Mostra. Olha o tamanho. Não quer. Ele não quer. Ele não quer saber de nada, não. Ele quer brincar, meu. Vai, vacinão. Vai, vacinão. Olha, 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 olha. Olha. Olha, girando ainda com o negócio. Vou colocar de volta pra ele girar pra lá. Olha, girando o negócio. Vai pra lá, vai pra lá. Não, volta. Pode voltar. Não, vai pra lá. Volta. Mano, isso aqui... Eu acho que esse túnel foi a melhor aquisição do mundo, velho. Eu tô já pensando em fazer um circuito de túneis. O que vocês acham, mano? Deixa eu gostei se vocês quiserem que eu faça isso. Tipo assim, vamos fazer um combinado? Vocês deixam o gostei e comentem como vocês acham que a gente deve fazer isso aí. Fechado? Olha, está a samba nega atrás de mim. Olha lá. Olha, olha. Olha isso, ele amou esse negócio, velho. Imagina quando tiver um monte, ele vai sair correndo assim. É, então. Vai ser muita hora quando tiver um monte. Ah, ó, ó, ó. Ai, meu Deus do céu. Esse bicho é uma comédia, velho. Meu Deus do céu. Mas, galera, assim, mano, conseguimos. Missões de hoje completas. Agora acho que a gente pode assistir o jogo, né, Mariana? Porque agora eu tô treinando a Mariana pra fazer tudo que eu gosto de fazer. E aí é assim que se faz uma namorada muito boa. Eu não gosto de futebol. Vou jogar LOL. Isso é uma decepção pra gente, você vê? Beleza que você não gosta de futebol, tá bom. Mas jogar LOL... Jogar LOL é muito mais legal. Você já jogou Minecraft, Brawlhalla, agora LOL, Mariana. É, porque agora eu tô aprendendo, eu tô gostando. Enfim, galera, esse é o término do relacionamento, tá bom? Tô indo embora. Imagina. Ih, palhaço, qual foi? É o quê? Qual foi? Ah, meu Deus. Acho que tem uma moral mais jogadora de LOL. Fala que você vai jogar também, ai, sim. Enfim, galera, então eu vou aproveitar. Como hoje eu acordei muito tarde, eu não fiz muita coisa, mas a missão dada foi missão completa. O que eu precisava de fazer hoje era comprar brinquedinhos pro Ice novos, e pela vista funcionou muito bem. A bolinha ele brincou do jeito que eu pensei, o túnel ele amou, a roupa não deu certo. Mas aí a gente deixa isso pro próximo vídeo, a gente vai atrás de comprar uma roupinha pra ele. Isso não vai ser muito difícil, eu tenho toda certeza do mundo, a gente vai conseguir, demorou? E também eu vou pesquisar alguns brinquedos na internet que a gente possa comprar pro Ice, porque ele ama brinquedos e eu tenho certeza que ele amaria brinquedos só pra furões. Você sabe que daqui a pouco a casa vai tá cheia de brinquedos do Ice, né? Concordo. A gente vai acordar, vai chutar um bichinho. Um bicho, é, eu também acho. Eu acho que o pessoal não sabe, mas eu vou contar. Galera, pelo incrível que pareça, furão é bicho quieto. É, não parece, porque o Ice ele é muito animado, né? Mas todos os amigos meus que eu converso falam que furão é bicho quieto. Até um dia eu me lembro o vírus, quando um tempo atrás eu falei com ele, falou que o furão dele era um pouquinho mais quieto, dormia muito, eu só sabia dormir. O Júnior, que é um outro amigo meu, ele tem um furão, ele falou, mano, que o furão dele só dorme, não faz nada. Aí eu tenho Ice, eu tenho Ice e provo pro mundo ao contrário, né? É, porque o Ice é o diferentão, ele não gosta de dormir. Falar a verdade, ele ama dormir, né? Mas ama mais do que dormir, ele ama brincar, velho. Eu acho que sabe o que é isso? Criação, às vezes. Se você acostuma o bicho a ficar, tipo, brincando muito, ele vai brincar muito. A gente brinca com ele o dia todo. É, então, aí por isso às vezes ele brinca. E também tem um monte de coisa, ele tem piscina, ele tem bonequinhos, até o plástico que a gente tirou de uma embalagem, ele gosta de se enfiar dentro. Agora ele tem um túnel, pra se enfiar dentro também. Eu acho que o Ice é um desfroso mais mimado. Olha lá, já tá entrando dentro da piscina. Tá? Tá. Tô brincando, sério? Ai, meu Deus do céu. Eu cuido melhor do que você, do que eu cuido de mim, sabia? Vem Ice, vem, vem, vem! Mas, enfim, galera, assim, eu vou deixando esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, galera, se vai gostar, deixa o gostei aí pra mais, pra mais vídeos desse aqui no canal. Olha, a gente tratou como tá muito frio, a gente não fez muita coisa, e também porque eu acordei tarde, então a gente não conseguiu fazer muita coisa, então a gente só foi atrás dos brinquedos mesmo do Ice, a gente comprou, deu certo, ele gostou, ótimo. Ainda bem, mas a gente tem muitas coisas a fazer e não são só pro Ice. Então, isso aí eu acho que eu vou ter que deixar pra um próximo vlog, que é comprar as coisas de casa. Eu acho que finalmente, Mariana, a gente vai comprar nossa televisão. Deus do céu. É, então, ou o quadro, eu acho melhor comprar o quadro primeiro, o que você acha? Também. TV a gente não assiste, TV é pra visita. Tem que saber computador. É, então, TV é pra visita. Agora, eu acho que um quadro aqui, nossa, ia ficar muito lindo um quadro grandão aqui, né? Deve ser gravado, né? É, eu acho que eu sou o louco dos quadros, né? Mas, enfim, galera, até o próximo vídeo. Caso tenha gostado, deixa o gostei pra mais, não esquece de comentar algo, porque eu leio todos os comentários, fechado. Falou, tchau. E esse aqui foi o vídeo vlog de hoje. Fui, até o próximo.